E como é importante que você alinhe Quando estou triste, estou triste Quando estou alegre, estou alegre Pra que você consiga se respeitar nas suas emoções Em seguida que você se emociona A suede, né? A suede entra Porque ela canalizou com você Entrou em sintonia e te defende, te protege Olha, eu vou trazer aqui porque eu amo a foto E aí como, né? Se a gente não fica atento, o que a gente faz? A gente fica aqui, entra na linha dela Que é organizada, que quer os pensamentos certos Me explica com esse amor próprio Pra eu entender e me organizar e tal E a tua emoção, ela vai ficar perdida O que eu fiz? Fiz ela olhar pra você Pra que ela percebesse O que foi tocado nela Através de você, ela se apropriasse Aquilo que você se apropria É o seu amor próprio Que maravilha Vai Tchau Legenda Adriana Zanotto